É BEAUTIFUL Boas pessoal, daqui quem fala Podovski E sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo De canal No meu canal E lá está o meu Plinger A 150 e tal E lá está o meu Plinger Caloma, eu vou falar pochete Time to go home Welcome to Los Santos Airport What's up, Carlos Sweet What's up Sweet Hey mamma, me sardina Oh girl, I want to do this Thank you Pessoal, eu trouxe aqui companhia Primeira companhia aqui do canal Vamos apresentar Vamos apresentar Ah, não lentes a árvore abaixo Que eu não vou apresentar para a guerra E agora Boas pessoal, daqui quem fala Podovski Sejam bem-vindos ao mais um vídeo Estamos aqui para mais um vídeo de um blog Bom, em que este blog Eu vou falar assim mais um bocadinho sério Não vai haver muita brincadeira Porque como vocês podem ver no título O canal faz um ano E exatamente neste dia Neste dia que o canal Foi criado Criado não, foi Metido em primeiro vídeo Foi no dia 14 de junho de 2015 Pois bem, manos Eu neste ano Eu aprendi bem mesmo Quem se lembra dos meus primeiros vídeos Ai Jesus, nem quero falar dos primeiros vídeos Eu falo Mas juro-vos aqui Que agora olho para aqueles vídeos Eu tenho vergonha de os ver Fogo Ai Jesus Eu não acredito Porque aqueles vídeos Eu naquela altura achavam excelentes Estão a ver? Mas aquela microfone Nossa Senhora Mas o que interessa é que consegui resolver Mas que demorei dias, dias, semanas A tentar resolver E finalmente consegui E o canal começou a crescer A partir daí Teve alguns problemas Precalços durante este ano Também deixei de gravar Alguns dias E... Mas mesmo assim O canal Continua a crescer E por isso Estamos quase a chegar Aos 150 subscritores E um grande obrigado a vocês Porque sem vocês Isto não era Possível, não é? Por isso Bora partilhar os vídeos E é isso, manos Digam ai Parabéns ao canal Seja favor Deem nos comentários Hashtag parabéns E é isso pessoal Por isso Fiquem bem Até o próximo vídeo Fui Fui é sério olha o martinho acertada é bem se eu tenho nós dois outra vez agora não vai chutar ai não 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 é pouco Ah, olha que ponto... Dois chute... O filho não vai! Não vai fazer o EFEN de novo, mano! O filho não vai! Abre cá,brei! Abre cá,brei! Abre cá,brei! Abre cá,brei! Aqui quem fala para o nosso que seja uma avisa mais um vídeo do blog! Pois é, este blog é muito especial para mim porque nós chegámos finalmente a 100 suscriptores! Yoooo! Está tudo! Lama! Tima baixa! Tima baixa! Tima baixa! Mamé! Tira uma boa, Nããã! Fogo! Entes para aqui e pensar no que mandeis? Tima baixa! Estamos aqui para mais um vídeo de unboxing... Pois é, eu finalmente comprei uns etc novos, acho que já estava a merecer, tem aqueles fonesitos assim, que por acaso não os tens aqui, porque foi muito bom que eu pôr, não é? É por isso decidi comprar os novos, que estão aqui, para vocês verem, são uns Logitech Que você não tem que ir, que você não tem que ir, que você não tem que ir Legenda Adriana Zanotto